Achei o homem, achei o homem Ei porra, bala pra praia Tua mulher tá te esperando lá caropo Vai não? Ela tá te esperando lá caropo É bora porra, tá te esperando, ela ligou pra mim Entra aqui pra tu ver falar com ela Entra aqui pra tu falar com ela porra Entra aí, vem te embora Eu boto, vem te embora, boto Entra aqui no carro Nem dinheiro tu tem Tenho porra, ela ligou pra mim Bota o chip aqui Vou botar agora Como é que tu tá isso? Tu vai pra praia agora com a mulher dele Deixa aqui ó, carregando Eu vou botar o som, deixa aqui carregando porra Deixa eu ver, deixa eu botar o som daqui Vai fechar não, ouvido, ouvido Vai fechar o ouvido Estar aos seus braços Me apaixonei Meu Deus, por que ela faz isso e razão? Foi como no filme Tudo aconteceu Eu tirei um beijo Depois me entreguei Parecia o som Você pra longe Onde você está? Como você está? Ela está de volta mais uma vez Bota outra porra Bota outra porra Ela está apaixonada hoje Está escutando música assim ó Encarar o escritório cheio e gelado Colocar de fora Todo dia é hoje sim Cuidado ou pra escolha os dois Com dove e desodorante O único com um quarto de creme hidrado Música Como no filme Tudo aconteceu Eu tirei um beijo Cozinha, cozinha, cozinha Cozinha, cozinha Não quero me tomar com o que Não quero Toma mãe Me dá porra, bota outra música porra, perdi essa música de novo meu, bota outra porra. Bota o óleo e o que, cara? Só o óleo e o sal. Poxa, pipoca não tem sal não, bicho. Tem que botar sal. Não bota sal não, pipoca não tem sal não, tu vai botar sal em pipoca é, bota açúcar na pipoca, pô. Bota açúcar, hein? Cadê a rapaz a pipoca dele? É o que eu cantei. Carimãe, quer fazer pipoca, cara? Vai aí, faz aí a pipoca para a gente comer. Vai aí. Vai, moleque. Eu faço aí. Vai logo. Tu não disse que sabia fazer. Cadê a panela? Vou pegar. Tu não disse que sabia fazer pipoca, que a bota não sabia fazer foi. Ele sabe, ele sabe. Ele sabe. Ele tá molho. Ele tá molho. Espera aí. Ele sabe fazer, né? Ele sabe fazer, né? Ele tem que fazer pipoca, meu irmão. Tu sabe fazer, né? Ele tem que te ensinar. Oxe, não é foda. Oi, 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 oi. Deixa ela pipocar. Todinha. Deixa ela pipocar. Deixa ela pipocar. Deixa ela pipocar. Tu vai tirar. Ele sabe, meninas. Pode não. Pode não. Pode não, irmão. Deixa ela pipocar. Ele sabe, meninas. Deixa ela pipocar. Então. Deixa aí. Deixa aí. Não, pô. Vou botar assim a mão aqui. Tu não sabe fazer pipoca, não. Sei, não. Oxe, oxe. Tu não sabe fazer pipoca. Oi, oi, oi. Puta luta na mão para quem? Oi, a pipoca saiu. Tu sabe fazer uma pipoca. Oi, oi, oi. A pipoca saiu. Tu sabe fazer uma pipoca, meu irmão. Deixa o bagulho pipocar, pirra burra do caralho, é não? Não, não. Não, não. Tu vai mexer para quê? Sei, não. Tu sabe fazer pipoca, não, bicho. Sei, não. A pipoca está ali pipocando, caralho. Deixa pipocar, porra. Não, eu vou tirar. Eu vou tirar. Eu vou tirar, porra. Eu vou tirar, porra. Eu vou tirar, porra. Não vai queimar, porra. Vai queimar o quê, bicho? Olha aqui a pipoca. Está pipocando ainda, porra. Tá bom. Vai queimar. Vai queimar. Vai queimar. Vai não. Vai queimar. Vai queimar. Ei, vai pipocando ainda, porra. Ei, peraí. Ele sabe, ele sabe. Ei, mas já que entende, já que entende. Tá bom. Ele tem pipoca. Não entende. É, vai pipocar. Vai não. E embaixo. Vai pipocadão. Olha aí, olha aí, olha aí, olha. Estourando ainda. Já era. Me liga, me liga. Não. Vai queimar. Vai queimar, porra. Vai queimar que a preta. Vai não. Tá bom. Oi, que tá preta. Tá bom, menino. Ele sabe, não. Eu não vou desligar, não. Vou não. Não, vai. Pronto, aí. Porra, burra do caralho. Oxe, não vai ligar não, bicho. Olha aí. Pode ligar não, pode tá quente, caralho. Aí ia queimar. Olha lá um selo já. Pega o sal. Pega o sal. Bota o sal. Não, porque é sal. É açúcar aí. Pega açúcar aí. Pega açúcar. Pega açúcar na pipoca. Pega açúcar não. Pega açúcar não. Aí seu bicho é doido. Ele ainda não precisa. Fornitoba. É apurta o sal. Obrigado.